Para você que gosta de bolsas animal print, a gente trouxe essa robo em cobra, com detalhes em azul, bege, marrom, white, ó, ó, então essa é uma robo, uma bolsa bem querida, bem moderna, bem chique, ó, tá vendo? É uma robo bem chique, e ela é macia, confortável, muito, muito especial, ó, que coisa mais linda, combinando, é demais, é demais, ó, então ela cai assim, né, e atrás tem esse zíper bacana, um bolso aqui, ó, um bolso, e tá vendo que ela tem uma argola, olha que bonita essa argola, E aqui ele tem esse outro detalhe, ó, rico em detalhes, agora vamos abrir para vocês verem como é dentro, ó, ó, o tag é da mesma estampa do forro, você viu que capricho? Então vamos ver aqui, ó, tem dois bolsinhos atrás, um bolsinho com zíper aqui do outro lado, ela é bem espaçosa, mas por favor, não enche tudo, não, vai ficar feio, quando a bolsa é muito cheia de coisa, ela fica bem legal, olha aqui, ó, Arrobo de cobra, que acomoda no corpo, muito confortável de usar, vocês vão amar, viu? Então além da carteira, a gente também tem uma carteira almoço, ó, também combina as duas coisas, então é isso, gente, eu adoro animal print, e vocês gostam? Tchau, tchau, tchau.